Item 26, processo 48.537.42.2010.62. Recurso administrativo interposto pela empresa Norfio SA Indústria Teixo em face do despacho 2523.2010.SCT que negou o provimento à solicitação de enquadramento no regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura das instalações necessárias ao acesso de sua unidade consumidora à rede básica do Sistema Interlegado Nacional. O diretor relator, doutor Romildo Dizete Fofino. Em 29 de junho de 2010, a Norfio SA Indústria Teixo, consumidor livre de energia elétrica, protocolou o pedido junto ao ANEL de enquadramento ao REID referente ao seu projeto de acesso à rede básica mediante o seccionamento da linha de transmissão Goianinha-Mussure 2, de propriedade da transmissora Sudeste-Nordeste-TSN, localizada no município de João Pessoa, Paraíba. Isso aqui devia ser de relatoria do André, ele tem um monopólio da relatoria dos assuntos daquela área. Em 27 de agosto de 2010, com fundamento no parecer 882-2010, PGE, e na nota técnica 252-2010, a ECT emitiu despacho no 2523-2010, negando provimento à solicitação da Norfio. A justificativa foi que o projeto da Norfio não era passível de enquadramento ao previsto no artigo 1º da portaria MMME 319, de 26 de setembro de 2008, que estabelece os procedimentos de aprovação dos projetos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ao REID. Inconformada com a decisão em 9 de setembro de 2010, a Norfio protocolou o recurso administrativo em face da referida do despacho. Atendendo a solicitação da SCT, em 1 de outubro de 2010, a PGE emitiu o parecer 994-2010, mantendo o entendimento quanto à impossibilidade de enquadramento do projeto apresentado pela Norfio ao REID, e no dia 20 de mesmo mês, a SCT emitiu nota técnica de número 302, concluindo por manter sua decisão anterior, dando publicidade a tal entendimento, mediante o despacho 3.148-2010. O assunto foi retomado pela SCT em 19 de outubro de 2012, quando a área emitiu nova nota técnica, concluindo pela necessidade de encaminhar o processo à diretoria colegiada, o que foi realizado no dia 22 seguinte. Em 29 de outubro de 2012, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifestou no presente caso por meio do parecer número 994-2010, e a posição foi no sentido da impossibilidade de se conferirem os benefícios tributários previstos no REID ao consumo do livre, que não seja titular de ato de outorga expedido pelo poder concedente. Plenarmente, cabe destacar que o recurso objeto desta fundamentação foi protocolado de forma tempestiva, motivo pelo qual passo a análise do mérito da questão. Trata-se de recursos interposto pela Norfio em face da decisão da SCT, que negou o enquadramento ao REID das obras e instalações destinadas ao acesso à sua unidade consumidora à rede básica. A negativa tomou como base o fato que a empresa não é titular de concessão, permissão ou autorização, ou registro de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica, conforme exige o artigo 1º da portaria do Ministério de Minas e Energia, 319-2008, que é a que regulamentou a matéria. Em síntese, a Norfio defende ser merecedora do enquadramento ao REID com base nas seguintes alegações. Alega a Norfio que o projeto da empresa atende aos requisitos contidos na Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, que criou o REID. Conforme o parágrafo único do artigo 1º da referida lei, a regulamentação a ser realizada pelo Poder Executivo deveria se ater somente à forma de habilitação ao REID. Todavia, o Decreto nº 6.144, de 2007, e a portaria 319 do Ministério de Minas e Energia, de 2008, teriam criado exigências não previstas na lei para habilitação ao REID, fato que seria manifestamente ilegal e inconstitucional. É o que alega a empresa. Conforme disposto no artigo 7º, parágrafo 1º da Resolução Normativa nº 6.7.2004, as instalações construídas pela Norfio relativas ao seccionamento da linha de transmissão foram transferidas para a TSN. Portanto, a Norfio, na qualidade de executora de obras, que, no fim, passaram à transmissora, estariam equiparadas às empreiteiras que realizam obras para as transmissoras, as quais têm direito a requerer coabilitação do REID, conforme prevê o Decreto nº 6.144, de 2007. Prossegue alegando à empresa que a concessão do benefício do REID, a Norfio, proporcionaria modicidade tarifária a todos os usuários do SIM. Isso se daria porque haveria redução do valor dos ativos recepcionados pela transmissora e, consequentemente, a parcela da receita anual permitida relativa à operação e manutenção desses ativos, a qual seria calculada com base no investimento realizado pela Norfio. Sobre o assunto, a Lei nº 11.488, de 2007, criou o REID estabelecendo a possibilidade de suspensão de incidência de alguns tributos federais, como PIS, PASEP e COFINS, para empreendimentos reconhecidos pela União como relevantes para a infraestrutura nacional. A regulamentação sobre habilitação e coabilitação ao REID foi delegada ao Poder Executivo, como previsto no parágrafo único do artigo 1º, que aí está transcrito. Conforme se manifestou a PGE, no que parecia já mencionado, tal dispositivo consubstanciou-se como norma de eficácia limitada, o que significa que a lei, a rigor, não elegeu os critérios pelos quais seriam otorgados os benefícios tributários nele previstos, deixando tal tarefa para uma regulamentação posterior, que se encarregaria de lidar plena eficácia. Nesse sentido, o Poder Executivo editou o decreto já mencionado de 6.144, de 2007, regulamentando a lei de, subdelegando aos ministérios, os ministérios respectivamente responsáveis pelo setor favorecido pelo empreendimento, no caso de transporte, energia, saneamento, irrigação e doutor vias, o dever de, mediante portaria, definir quais projetos se enquadram às posições previstas para habilitação ao REID. Então, o decreto expressamente delegou isso para o ministério. Relativamente ao setor elétrico, a portaria 319 do Ministério de Minas e Energia, de 26 de setembro de 2008, instituiu a disciplina normativa dos projetos enquadráveis no REID, definindo no seu artigo 1º que a habilitação ao regime deveria ser solicitada a ANEL por pessoa jurídica de direito privado, titular de concessão, permissão, autorização ou registro de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Portanto, não merece prosperar a argumentação da Northfield que a Lei nº 11.488, 2007, por si só, lhe garante o direito aos benefícios do REID, uma vez que o conteúdo da lei não trata da questão de forma completa, sendo imprescindível analisar o Decreto nº 6.144 e a portaria nº 319, para definir se a empresa tem ou não o direito ao benefício que pleiteia. Nesse sentido, completou a PGE que tampouco há que se falar em constitucionalidade ou ilegalidade do decreto ou da portaria, tendo em vista que tais normas não inovaram no ordenamento jurídico, mas simplesmente e com a devida autorização da respectiva norma de hierarquia superior, trataram de esclarecer os procedimentos cabíveis para o fim de habilitação de projetos ligados ao setor elétrico, ao REID. Portanto, embora de hierarquia inferior, tais normas também integram a legislação tributária referente ao REID, razão pela qual não pode a ANEL afastar seu cumprimento. A respeito do argumento de que a integração das obras realizadas pela NOFIL aos ativos de transmissão equipararia a NOFIL às empreiteiras que realizam obras para a transmissora, observe primeiramente o conteúdo dispositivo citado pela NOFIL para justificar sua alegação. que é esse dispositivo do decreto 6.144, que ele diz que a pessoa jurídica que alfira receitas decorrentes de execução por empreitada de obras de construção civil, contratada pela pessoa jurídica habilitada ao REID, poderá requerer a coabilitação ao regime. Em análise do dispositivo transcrito, entendo que a equiparação proposta não é válida. A situação da NOFIL, um consumidor livre que executa obras para viabilizar seu acesso à rede básica é diferente da prevista, uma vez que a empresa não foi contratada pela transmissora para realizar obras e tampouco ofereceita por isso. Pelo contrário, conforme a resolução autorizativa que autorizou o acesso da empresa à rede básica, as entradas e as extensões de linhas associadas ao seccionamento da linha de transmissão deverão ser transferidas sem ônus à transmissora Sudeste e Nordeste S.A. T.S.N. Ademais, discordo do argumento da recorrente de que a concessão do benefício do REID a Norfil resultaria em modicidade tarifária, como consequência da redução da RAP da T.S.N., responsável pela operação de manutenção dos ativos do seccionamento. Ocorre que o valor da parcela adicional da RAP, a que faz uso da transmissora pelo OIM dos referidos ativos, deve ser calculado com base em parâmetros regulatórios, em custo padrão estabelecido no Banco de Preços da Referência Anel, e não no valor do investimento efetivamente realizado pelo Norfil. Todavia, mesmo que houvesse redução da RAP da transmissora, tal fato não seria motivo suficiente para afastar a aplicação do artigo 1º da portaria MME 319-2008. Por último, destaco que a instituição do REID se deu como uma das medidas de incentivo fiscal criadas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Seu escopo é o de incentivar diretamente as empresas que tenham projetos aprovados para implantação de obras de infraestrutura ligadas ao desenvolvimento nacional. Sob tal referência, não me parece adequado beneficiaram isenções tributárias obras de instalações elétricas que, a rigor, atendem a uma única unidade consumidora, mesmo considerando o grande porte do consumidor atendido. Não se pode afirmar que as instalações elétricas destinadas ao acesso da Norfil à rede básica beneficiaram de forma significativa a coletividade do usuário da energia elétrica. Pelos motivos expostos, entendo pertinente manter a decisão exarada pela SCT negando provimento ao recurso administrativo hora em análise. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Norfil em face do despacho de 2.523 de 27 de agosto de 2010 emitido pela SCT, que não acatou a solicitação de enquadramento do projeto da Norfil ao regime especial de incentivo para o desenvolvimento da infraestrutura. O rede é o rede. Eu voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O indício de conhecer, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Norfil, que foi o despacho de 2.523 emitido pela SCT, que não acatou a solicitação de enquadramento do projeto da Norfil ao regime especial de incentivo para o desenvolvimento da infraestrutura. O famoso rede. tchau! 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 Tchau!